Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E hoje é dia 31 de julho, o último dia do mês de julho e vem aí o mês de agosto, então como é o último dia do mês sempre eu faço, né, de praxe, está aqui os acabados no mês de julho. Dessa vez, não tem tanta coisa como o mês passado, acredito que tenha menos coisa, ou não, né, vamos ver aqui mas tem alguma coisa como sempre. Mas eu sempre mostro pra vocês, ao final, né, do mês eu sempre venho aqui trazer. Então vamos lá, meus amores, eu vou pegando aqui em ordem aleatória tudo que está aqui na minha sacolinha. Acabou essa máscara óleo de coco Novex, você poderosa para brilhar. Esta máscara aqui, gente, eu comprei na semana da beleza Guanabara, tem quase um ano, porque foi em agosto do ano passado, ela durou praticamente um ano, né, gente, um ano, porque é um plotão e ela rende muito, porque ela é muito grossa, muito consistente, daquelas que se você virar assim não cai. E como eu tenho outras máscaras, né, gente, ela terminou, ela custou acabar. Mas como ela estava por aqui assim, então eu dei mais prioridade a ela nas minhas etapas de nutrição do cronograma e aí ela foi acabando mais rápido. Também usei algumas vezes em substituição ao condicionador, tá? Colocando aqui aquela válvula. colosinha punk. Então, deu certo e acabou mais rápido. Porque eu tenho outras máscaras, né, gente, até para testar. Ela é fantástica, o cheirinho maravilhoso. Ó, foi até a última gota, que tudo meu aqui, quando acaba, quando vem mostrar que é acabado, é acabado mesmo, né? Muito boa, tá, gente? Terminou também essa vitaminada, ó, máscara condicionante, hidratação completa de abacate. Bomba de crescimento e SOS Revitalização. É muito boa essa máscara também. Maravilhosa, muito boa mesmo. Compraria de novo. Quais são os produtos que eu mostro aqui no acabado e eu compraria de novo? É que a gente às vezes quer variar, às vezes acaba comprando de novo, às vezes não. Porque quer variar, quer testar novos produtos, né? Mas a maioria dos produtos que eu mostro aqui no acabado são produtos que eu escolho e, assim, até pelo preço, que eu gosto do preço. só compro coisas de BBB, né? E acabo gostando. Na maioria eu acabo gostando, mas se um dia eu não gostar de alguma coisa, eu falo aqui pra vocês, né? É um potão também de um quilo. Ela tem um cheirinho suave. Muito boa essa máscara também. Tá? E ela tem um monte de abacatezinhos na embalagem. Muito fofa. Terminou um shampoo desses, que eu tinha três. Esse aqui é o segundo que terminou. O outro está guardado. Que é o Seda Cocriações, ó. Crescimento Saudável. É aquele shampoo que é bom para crescimento, que tem biotina, né, gente? Que eu falei pra vocês que ele é excelente esse shampoo. Ele é cremoso, ele é cheiroso. Ele é tudo de bom esse shampoo. Terminou mais um. Agora eu só tenho o último guardado lá no mar. Depois eu devo comprar mais dele, se eu encontrar, e na promoção. Terminou esse joguinho aqui, ó, de shampoo e condicionador, óleo de abacate, da Novex, que eu recebi, pra estar testando aqui no canal. Gente, é muito bom. Tá? Faz uma hidratação muito boa no cabelo. Parece que você fez realmente um tratamento naquele dia que você usou. E é somente o shampoo e o condicionador, mas parece que você usou uma máscara, né? Porque ele é muito, muito bom. Ele limpa bastante o shampoo, ao mesmo tempo que é cremoso e não resseca. E o condicionador, ele vem desmaiando os fios. Muito bom mesmo. Fantástico, tá, gente? Super aprovado. Terminou um shampoo que eu fiz, ó, de segundo frasco, esse aqui, o terceiro, tá lá no banheiro, de hibisco, com aquele outro shampoozinho que eu mostrei pra vocês de mandioca, tá? Então, aqui tem as folhinhas, ó, as folhinhas de... Qual é o nome, gente? Hibisco, né? Que ficam aqui no pote quando termina o shampoo, né? Ó. Esse foi o segundo frasco acabado. E eu já fiz o terceiro. Terminou um leite de rosas desse aqui, grande, ó. Eu amo leite de rosas. É leite de rosas tradicional, ó. 170 ml. Ele é muito bom, esse produto, né, gente? Pra limpar a pele, pra tirar mancha de enê quando fica, tinta, gente. É muito bom esse produto. É fantástico. O cheirinho dele também, eu amo. Eu tenho usado o gamicelar, mas confesso que eu sinto falta do leite de rosas. Eu vou comprar outro, assim, que eu tiver a oportunidade, porque o leite de rosas é um produto que realmente não pode faltar. Antigo, tradicional, mas muito bom. Perdoe que eu tô um pouco rouca. É esse inverno, gente. Eu e o inverno somos incompatíveis. Terminou o algodão, ó, de 25 gramas, dessa marca aqui, ó, Nath. Ó, parece até minha filha, né? Só que isso aqui é com TH. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que terminou, ó. Algodão, né, gente? Pra poder limpar a pele, fazer a unha, fazer algum curativo, enfim, algodão. Sempre útil numa casa, né? Terminou. Pasta de dente, eu tenho essas duas aqui, de adulto e infantil. Terminou essas duas oral B aqui, ó. Essa aqui, tradicional, anti-cares. E essa aqui, ó, quatro em um. Anti-cares, dente branco, limpeza profunda e hálito frisco. Compre aí de novo sim, que eu gosto dela. Além de preço ser muito bom. Elas são suaves, tá? Eles não ardem a boca. Terminou esse colgate tande aqui, ó. Que a minha filha sempre usa. Esse aqui é morango gostoso. O gatitande. De sabonete, eu tenho bastante. Mas antes eu vou mostrar o desodorante que terminou até ontem, hoje. Que eu sempre uso esse desodorante aqui em casa, né? Minha esposa sabe que eu amo. Ele sempre compra pra mim no mercado, pra mim, pra ele, né? Que nós usamos. É o desodorante herbíssimo hidramais fresh. Ó, esse aqui é o fresh, mas tem várias, né, fragrâncias. Que é dessa linha herbíssimo, que eu amo de paixão. Herbíssimo, tabu. São todos da Dana, cosméticos. E é um desodorante fantástico. Eu falei pra vocês, não me dá alergia, não me dá mau cheiro, não mancha a roupa. E é super barato, que é o melhor ainda, né? Ele é fantástico, gente. Terminou. De sabonete. Agora sim vem os sabonetes. Esse pra pele aqui, ó. Tropical Anti-Acne. Muito bom esse sabonete. Já mostrei aqui pra vocês no canal. Já é a segunda vez que eu mostro pra vocês, né? Esse Tropical Anti-Acne. Ele é fantástico. Ele é muito bom. Reduz a oleosidade da pele. Sabonete higienizador, tá? Ele é glicerinado e vegetal ao mesmo tempo. Ele tem extratos vegetais, deixa a pele muito limpa e muito bonita, tá? Eu gosto muito desse produto. A pele custa voltar a oleosidade, tá, gente? Embora a gente esteja no inverno, eu tenho muita oleosidade na pele, principalmente nessa zona T, né? E custa mais a voltar, tá, gente? Quando a gente passa esse sabonete aqui, custa mais a voltar a oleosidade. Terminou esses sabonetes aqui, ó. Da Frances, Cerejeira do Oriente e Lavandas de Grace. Muito bom, né, gente? Não preciso nem falar só desses sabonetes. Cheirosíssimos. Bem com esses lencinhos, assim, envolvendo sabonete, né? Que fica super cheiroso. A minha avó, até quando era viva, que Deus a tenha, colocava esses sabonetes dentro das gavetas, da cômoda dela. Ficava tudo muito cheiroso. As roupas, né? Como se fosse um sachê. Terminou esse Johnson aqui, baby, hora de dormir. Deu uma rasgadinha aqui, ó, porque tava meio úmida a caixinha. Eu deixei cair no box, na hora que eu fui abrir o sabonete. Aí deu uma olhadinha na caixinha, molhou, né? Ficou assim rasgado. É o óleo do sono, sabonete da Johnson. Minha filha usa também, com muita frequência, um cheirinho muito gostoso. Ela adora esse sabonete, óleo do soninho. Terminou esse Johnson, esse baby aqui, Muriel Baby, menina. Limpe e perfuma a pele delicada do bebê. Contém 90 gramas de carinho. Uma gracinha, gente. Muito bonitinho, ó. É muito fofinho. Muriel Baby. E eu ganhei. Ela ganhou esse sabonetinho, nossa amiga querida, Claudinha. Aí terminou aqui, ó, Francis Proidrata. Terminou aqui. Dois de oliva, ó. Esse aqui tá repetido. Um de amêndoa e outro de argan. E terminou esse aqui, ó, da Nivea, talco e óleo de amêndoas. Tá? Como, meus amores, a sacolinha está vazia e o vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!